O Primeiro-Ministro está em Santo Antão para participar nas festas de São João Batista no Porto Novo. Ulisses Correio Silva testemunhou mais uma edição do Encontro dos Imigrantes em Férias que aconteceu na comunidade de Lagoa do Planalto Leste. O Encontro com os Imigrantes em Férias tem sido realizado todos os anos por altura das festas de São João Batista como forma de agradecer o papel importante da diáspora no Conselho. Este ano foi feito de forma diferente. A edilidade proporcionou um dia com várias atividades aos imigrantes com visita a alguns locais do Planalto Leste, demonstração de produtos locais e no fim um momento convívio, algo que deixou os presentes bastante satisfeitos. Mostrar-lhe muito bonito. É a primeira vez que me participa. É muito bom e obrigada por tudo. Até à próxima. Passei também de imigrante ao mesmo tempo. Também me estou a ficar contente. É uma grande consideração. A primeira vez que me fiz esse passeio foi muito agradável, muito bom. Vamos ficar a resolver certas dúvidas que me tinha. E agora me tem, aliás, muito a resolver outras coisas. Mas foi muito bonito. O primeiro-ministro de Cabo Verde, que chegou esta quinta-feira em Santo Antão, destacou a importância dos imigrantes no desenvolvimento do país. Tem um grande orgulho relativamente àquilo que é a participação da comunidade caberiana, da economia do país, no apoio às seis ilhas, na relação que estão com os seus familiares. Isso é importante. Tem sempre e presente. Enquanto que não teve algumas situações difíceis com a economia, com dificuldade que aconteça na toda parte do mundo, nos dias para manter sempre presente. Sabendo que estava com dificuldades no país, o único que está vivo. Com o Covid, agora com o problema de inflação, mas transferências de imigrantes aumentam significativamente no ano de 2021 e no ano de 2022. E é por causa disso que nós temos o conhecimento desse papel importante do nosso diálogo. Ulisses Correia e Silva falaram dos investimentos que estão a ser feitos em Santo Antão para melhorar cada vez mais a vida dos residentes e visitantes. Nesta edição do Encontro com os Imigrantes, foi feita uma homenagem a título póstumo a dois imigrantes, Miguel dos Santos e Feliciano Rodrigues, pela valorização e prestígio da comunidade de Lagoa do Planalto Leste.